Olá a todos, sou a professora Michele, professora de inglês. Olá, eu sou a professora Michele, mais uma vez aqui com vocês para trabalhar no preparatório para o Enem, trabalhando com as questões, a análise e a resolução de algumas questões que vocês encontram nos seus materiais. Pessoal, nós vamos continuar com a temática do Very Textual Gêneres, que são gêneros textuais variados. Nós já falamos de vários tipos de texto que são os gêneros mais comuns, por exemplo, os textos informativos, as tirinhas e os cartoons, os textos que trazem, por exemplo, a linguagem literária, como a poesia, as canções, as músicas, tá? E falamos também das campanhas, que são aqueles textos persuasivos. E hoje, eu vou falar com vocês de um gênero textual que já foi citado também algumas vezes na prova do Enem, que é o romance. O romance, ele é um texto literário, mas ele é um texto que vai trabalhar com uma linguagem em prosa. Então, normalmente, os romances que são citados nas provas do Enem são fragmentos retirados de uma obra e o romance é esse texto da linguagem corrida, tá bom? Aqui eu tenho uma definição para vocês. O que seria o romance considerando a questão da literatura? É um texto que mistura uma história que traz elementos diversos. Então, você pode ter uma história que trata de mistério, de aventura, de questões mais voltadas para uma reflexão espiritual, você pode ter um romance que foca, por exemplo, numa busca e que normalmente os personagens centrais, os heróis, os protagonistas, vão demonstrar algum tipo de bravura ou de valores pessoais que representam força na sociedade. E nas definições mais modernas, quando a gente pensa em romance, a gente automaticamente pensa naquelas histórias que tratam de relacionamento afetivo, né, entre os personagens. Isso também seria um tipo de romance. Nós já observamos, quando esse tipo de texto é citado no Enem, que os fragmentos trazem normalmente questões importantes para a sociedade. Então, nós já vimos, por exemplo, vou mostrar uma questão para vocês que fala de um tema relevante para a sociedade, mas nós já tivemos romances que falaram, por exemplo, sobre racismo, sobre preconceito, sobre discriminação. Então, você encontra romances que tratam sobre esses valores sociais. Esse tipo de texto, para você ler, normalmente ele é um pouquinho mais extenso. É importante sempre começar pela questão, é o que a gente sempre faz nas nossas aulas, identificar o tipo de texto, dar uma olhada usando as estratégias de leitura, o skimming, e o scanning, que é aquela leitura geral, passar o olho pelo texto de maneira rápida, examinar o vocabulário. Então, ver se tem palavra parecida com português, palavra que você conhece. E, por fim, procurar pista, elementos visuais que te ajudam na interpretação. Aqui eu tenho um fragmento de uma obra de George Orwell, que tem um título, 1984, é um livro muito conhecido da literatura e de língua inglesa. Aqui, excerpt quer dizer, é um fragmento, que você tem o texto, mas vamos para a questão para a gente ver o que é que nós temos que procurar. O romance de 1984, ou romance 1984, porque é o título do romance, descreve os perigos de um Estado totalitário. Então, esse é o assunto da obra, ele já te deu o tema. A ideia evidenciada nessa passagem, quer dizer, no trecho, no fragmento que eles destacaram, é que o controle do Estado se dá por meio do ou da. Aí eu tenho boicote aos ideais libertários, o veto ao culto, a tradição, o poder sobre as memórias e os registros, a censura de produções orais escritas ou a manipulação de pensamentos individuais. Então, eu tenho aqui algumas opções, volto para o texto para analisar. Aqui no começo, ele me dá a introdução do fragmento, que é justamente a representação de uma conversa entre duas pessoas. É um texto, um fragmento que foi destacado, que representa o diálogo, que você vê pelas falas. Então, a pergunta que dá início a esse fragmento é a seguinte, Is it your opinion, é a sua opinião, Winston, que o passado tem uma existência real? É isso que ele está perguntando. Olha só, que apesar de ser um texto literário, como ele é um texto que tem várias palavras e é um texto em prosa, ele tem muita palavra parecida com português. Então, você não tem tanta dificuldade para analisar e para identificar essas palavras-chave. O'Brien sorriu e aí ele coloca, Eu vou colocar, é como se ele falasse assim, eu vou refazer a pergunta e vou colocar mais precisamente. O passado existe concretamente no espaço? Então, ele está fazendo essa pergunta. Lembra que a gente está falando dos riscos ou dos perigos de um estado totalitário. Is there, existe em algum lugar ou uma localização, um local em que objetos sólidos podem demonstrar que o passado de fato está existindo? Aí ele recebe como resposta, não. Depois ele continua. Então, de novo, se o passado existe, onde? E aí nós vemos a resposta nesse final do texto aqui. Ele coloca, in the record, quer dizer, o passado existe nos registros, naquilo que está escrito. Além dos registros, onde mais? Aí aparece, in the mind, in the human memories, quer dizer, na mente ou na memória humana. Se eu volto para o texto, eu localizo, ó, só pela palavra-chave, memória e registro. Mas vamos ver a conclusão do texto. Como a gente está falando de um estado totalitário, ele diz o seguinte, Muito bem, então. Se o passado existe na memória e existe nos registros, Então, nós, o partido, quer dizer, esse estado totalitário, quem tem o poder naquele estado controlado, ele diz, nós controlamos os registros e nós controlamos as memórias. Dessa forma, se nós controlamos o que as pessoas pensam e nós controlamos o que as pessoas registram, então a gente controla o passado, não é? Então, é isso que ele está chamando a atenção para o perigo. E a demonstração da resposta é essa ideia de um estado totalitário ter um poder sobre o que seria a memória e o que seria o registro. Como as pessoas contam a história, como isso pode modificar, como as gerações futuras podem perceber aquilo que se passou, aquilo que aconteceu no passado. Ok? Pessoal, nós encerramos mais essa questão por hoje. Até a próxima, fiquem bem e bye bye. Tchau, 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 tchau.